De Porto Alegre, da sede do Sojipa. E aí, Milene? Ela fez um yurchenko com uma pirueta. Você vê que ela saiu ali da parte branca. Vai ter um pouquinho de penalização ali. Quase mil pessoas simultaneamente, hein? Que coisa maravilhosa. A nota dela, 12.500. No primeiro salto, vai agora para o segundo, a Beatriz Lima, atleta do Pinheiros. E aí, Milene? Agora fez um Tsukahara, carpado.